Hoje, gente, notícias chegando dos Estados Unidos sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que foi, no final do ano passado, para a Flórida, passar o final de ano, mesmo antes de terminar o primeiro e único mandato dele como presidente do Brasil, deveria ter passado a faixa para Lula, mas como ele e grande parte dos seus eleitores não aceitaram a derrota, fizeram realmente o que nós não imaginávamos, ir para os Estados Unidos, mesmo antes do término do mandato. É a primeira vez na história que isso acontece. E ele foi levado, gente, pelo avião do governo, o avião da FAB. E como Bolsonaro já não é mais presidente do Brasil, nós acabamos de receber uma notícia agora urgente que vem do ar, que é o retorno do avião da FAB. Vocês sabem que Bolsonaro iria ficar só até o final de janeiro, depois mudou a data para o final de fevereiro, mas, claro, as coisas mudam muito rápido e é isso que eu venho falar para vocês agora sobre essa notícia urgente que vem do ar, tá bom? Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link do meu novo canal. Ronaldo, vida no sítio, gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí debaixo. Bem, nós não sabemos realmente o que aconteceu, mas o que sabemos, com certeza, é de que o avião que levou o ex-presidente Bolsonaro para os Estados Unidos está retornando hoje para o Brasil, tá bom, gente? E veja o que aconteceu agora. Avião da FAB que levou o Bolsonaro aos Estados Unidos volta ao Brasil hoje sábado. Pelo fuso horário, que é de 3 horas, o retorno da aeronave está previsto para as 18. Ele posará em Boa Vista, capital de Roraima, à meia-noite, tá bom, gente? E outra coisa muito importante, o avião não está trazendo o Bolsonaro, tá? Por quê? Porque ele decidiu realmente ficar nos Estados Unidos até o final de fevereiro. Muitos dizem que ele não quer retornar rapidamente ao Brasil por medo de ser preso, né? Agora que o seu nome foi vinculado a várias investigações relacionadas a tudo isso que está acontecendo no Brasil nas últimas semanas, né? Inclusive o terrorismo aí que aconteceu em Brasília, né? Onde os três poderes foram invadidos por apoiadores de Jair Bolsonaro. O Airbus 319 da Força Aérea Brasileira, que levou o presidente Jair Bolsonaro, PL, aos Estados Unidos, na sexta-feira, 30 de dezembro, retorna ao Brasil hoje, está às 8 horas da noite, só que chega no horário do Brasil à meia-noite, tá bom, gente? Com o fim do mandato, à meia-noite de hoje, Bolsonaro não terá mais direito a viajar de avião da aeronáutica, o que é direito por lei do chefe executivo. Pelo fuso horário, que é de 3 horas, o retorno da aeronave está prevista para as 18. Ele pousará na base aérea, aeroporto internacional de Boa Vista, à meia-noite, onde abastecerá para chegar em Brasília. O presidente embarcou para Orlando na tarde da sexta-feira, às 2 da tarde, no último dia do ano, né, gente? No dia 30 de dezembro. Bem, o futuro ex-presidente deixou o Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência, em carros descaracterizados, sem chamar a atenção da imprensa e de apoiadores que estavam no local naquela ocasião. O embarque roubou a América do Norte e ocorreu horas após o presidente realizar sua última live do mandato. Na transmissão daquela sexta-feira, que durou 52 minutos, Bolsonaro disse que não deixará de fazer oposição ao governo de Lula, que assume seu terceiro mandato à frente da presidência da República. Vocês sabem, hein, que está indo para um mês, né, que ele está aí no governo. Após dois meses sem realizar as tradicionais lives, semanais e com agenda reclusa, Bolsonaro fez uma transmissão nas redes sociais naquela época para fazer um balanço da sua gestão desde que foi derrotado nas eleições do ano passado, né, ele adotou uma agenda fechada, com poucos compromissos oficiais e raras aparições públicas. E agora, até mesmo nos Estados Unidos, agora como ex-presidente, ele tem falado pouco, né, gente, sobre o futuro dele. Claro que as intenções é que, se ele não for preso, né, fazer oposição ao Lula e ser aí a extrema-direita, né, aqueles que realmente são contrários a tudo que faz o PT ir ao Lula. Não é isso, gente? Bem, nós não sabemos realmente o que vai acontecer, se Bolsonaro volta para o Brasil, ou se ele pede asilo nos Estados Unidos, ou se ele vai para a Itália também, porque dizem que ele estava tentando a cidadania italiana. Enfim, gente, um patriota, né, que é o Bolsonaro, mas que parece que está com medo de voltar para o Brasil por algum motivo, né. E eu acho que num momento tão importante para o Brasil, que é o que nós estamos vivendo atualmente, era muito importante que ele estivesse aqui no Brasil, né, para realmente, né, falar o que ele pensa, fazer a oposição que ele deseja fazer, não estar nos Estados Unidos, agora estender a estadinha dele lá, e muito menos, né, tentar a cidadania para a Itália, né, gente? Ele é brasileiro, ele bate no peito aqui, né, a bandeira brasileira é mais importante do que todas as coisas, um patriota que não está em sua pátria, né. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui orando para que Deus faça um milagre no nosso Brasil, né, e as coisas melhorem, o povo brasileiro tenha mais dignidade, e que esses próximos quatro anos sejam melhores do que o que nós vivemos nos últimos quatro anos, não é isso? Deixe aí nos comentários o que vocês acham aí do avião da FAB, né, está voltando para o Brasil sem Bolsonaro, e por que realmente vocês acreditam que ele resolveu estender a estadia dele nos Estados Unidos a, pelo menos, final de fevereiro? Qual seria o motivo? Não esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever também no meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio, o link está aí de baixo, e eu volto já já.